Notícia de guerra Notícia de guerra eu não quero ouvir Notícia de guerra eu ouço Notícia de guerra eu não quero ouvir Notícia de guerra eu ouço Notícia de guerra eu não quero ouvir Mas como não? Se todo dia, santo dia, eu digo não A um irmão eu nego o pão Eu digo não Eu nego o afeto e o perdão Eu digo não Eu digo sim, 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 sim A falta de razão Eu digo sim, 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 sim A falta de emoção Eu digo sim, 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 sim A fé que separa, a falta de comunhão Eu digo sim, 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 sim Ao capital, a exploração Eu digo sim, 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 sim Notícia de guerra eu ouço Notícia de guerra eu não quero ouvir Notícia de guerra eu ouço Notícia de guerra eu não quero ouvir Mas como não? Se todo dia, santo dia, eu digo não A um irmão eu nego o pão, eu digo não Eu nego o afeto e o perdão, eu digo não Eu digo sim, 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 a falta de razão Eu digo sim, 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 a falta de emoção Eu digo sim, 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 a fé que separa a falta de comunhão Eu digo sim, 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 ao capital a exploração Afeganistão, Kurdistão Somália, Nigéria, Cidade Nova, Guamá Palestina, Israel, terra firme e par Síria, Iraque, Petreira e Guajara Tem casa, sem pátria, refugiado Sem comida, sem sonho, desempregado Cada um com sua história Nenhuma glória Diversas formas de ser Explorado